Salve pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Estou passando aqui para avisar vocês de uma promoção muito bacana que a Cotelaria Imperial está fazendo a Cotelaria Imperial, se sabem, são os meus parceiros aqui no Casa Cozinha, eu uso as facas dele lá nos vídeos que eu faço, e eles estão com uma promoção muito bacana, que é as Eleitas do Casa Ré. São facas que eu escolhi lá, entre o grande leque de facas que eles têm, eu escolhi algumas facas diferentes, bem específicas, facas de cozinha, facas de aventura, facas de acampamento, então tem várias facas que estão com uma super promoção, então fiquem ligados aqui, as facas estão com preços super especiais, tenho certeza que vocês vão gostar. Dá uma olhada aí.